Vamos lá, senhores! Opa! Corrida de caminhonete em alguma pista fictícia do Project Cars que eu não sei o nome. Vamos tentar chegar junto dos brutos aqui. Ford 150, coisa linda! Esse aqui é o Project Cars 2, nossa senhora! Uh, meu Deus! E é isso aí! Nunca corri nessa pista, cara! Ó! Nunca corri com essa caminhonete também! Ui! Ela é toda mola e suspensão macia demais! Meu caminhão não tem torque, cara! Meu caminhão! Meu caminhonete! E eu fico na hora de... De reacelerar! Eu acho que estou gritando! O volume está muito alto! Eu sou sem retorno no microfone! Desculpa aí se eu estiver gritando! Ah, não vai, cara! Não vai! Eu coloco em terceira! Talvez eu devesse ter configurado a marcha, né? Na hora de fazer a curva mais apertada eu consigo chegar, ó! Não vai, não vai, cara! Não vai, cara! Não vai, cara! Por favor! Olha o túnel. Muito bom, ultrapassagem genial. Olha que bonito esse caminete amarelo lá da frente. Linha. Dá para dar aquele dive bombe maroto. E vamos tomar aquele troco maroto também. Mas não vai cara. Olha que tranqueira. Calma. Uh, meu Deus. Caminha, caminha. É agora, hein? Lado a lado. Vamos ultrapassar de novo esse filho da mãe. Olha isso. Ai, 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 ai. Caralho. É só zigue-zague essa porra aqui. O pessoal não tem muita criatividade para fazer pista fictícia não. Ai, 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 ai knocka de touro aqui, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu não conheço a pista, se eu não tiver gente para me mostrar o caminho eu vou me foder! Vamos lá! Caralho! Fiquei um pouco para trás! Ih, caralho! Estou ficando! Olha! É a ponte estalhada! Meu carro não vai, cara! Porra! Não vai, não passa de sete e quatro milhas! É, passa aí! Quer passar? Passa! Ah, que bosta! Ah, se fudeço! Ah, quer fazer graça ainda, rapaz! Não vai, eu estou tudo no máximo aqui! Parecendo uma Minard! Ela roubou meu caminhão! Ela roubou meu caminhão! Ela foi embora e disse que não me aguentava mais e foi embora com o meu caminhão! Foi embora e me deixou aqui! Foi embora e me deixou aqui! E nunca mais na vida eu vou dormir! Eu que tinha até tatuado o nome dela! E eu sei de anos todos que eu passei trancado naquela prisão! Essa foi demais! Isso não se faz! Ninguém vai acreditar! Ela roubou meu caminhão! Ela já deve estar bem longe daqui! Ela já deve estar bem longe daqui! Daqui pode ter pego qualquer rodovia federal E foi logo para aqui! Não sei o que até sumir! Eu me pergunto o que aconteceu! Eu me pergunto o que aconteceu! Então, seguinte! Péssima escolha! Uh! Ah, que tragédia! Vai, caralho! Será que eu quebrei o carro? O carro quebra aqui? Eu não sei! É... Deveria colocar esse vídeo no canal? Não deveria! Irei colocar esse vídeo no canal? Irei! Caso contrário, privarei vocês mais... De me ouvir cantar... Matanza! Ó! 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 Gosto bastante de Matanza! O problema é que às vezes eu ouço tanto... Uh! Que eu enjoo, cara! Aí eu preciso ficar uns... Uns meses sem ouvir... Para poder gostar de novo! É que nem... Far From Alaska! Procura essa banda aí! Far From Alaska! Uma banda... Uma banda de umas mina... Do nordeste... Que canta rock! Rock pesado! Rock... Hard rock mesmo! Em inglês! Muito legal também! Mas aí eu ouço tanto que eu... Enjoo da voz! Enjoo das músicas! Uh! Onde que eu vou aqui? Vou no meio! No meio! No meio! Então... E aí é isso! Desculpa aí! Coceiro no nariz! Esse negócio... Deixa meu nariz coçando! Fica pegando aqui embaixo! É... Então... Um carrinho mais legal... Esse aqui ia ser... Divertido talvez, né? Por que tem turbo isso aqui, cara? Não sei! Bota muito tempo pra acabar isso aqui! Chatista porra! Acho que tá acabando, hein? Tá acabando! Acabou! Então, é isso! Senhoras! Olha! Vai bater! Vai bater! Ah! Parou certinho! Que da hora! É... Então... Então... Foi só pra ver se tava funcionando o... O Project Cars! Porque fazia tempo também que eu não usava ele! Que eu não brincava com ele! Desculpa aí por esse vídeo lamentável! Se você tiver inscrito ainda, a gente se vê no próximo vídeo! Falou! Ah! Olha que da hora! Isso! Adesivo! Muito legal essa invenção! Falou, pessoal! Puxا! Puxaaaa! Puxa! D Auch! C Siri! Tudo o trazido, functionality e a datação, Tempo ó... both! Obrigado.